O teatro no centro de Goiânia ficou lotado. Mais de 600 policiais civis de várias cidades do estado participaram de um curso de atendimento da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. A gente precisa ter empatia no atendimento. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, esse curso do programa Atendimento Legal já estava sendo preparado há mais de 65 dias. O principal objetivo é melhorar a qualidade do atendimento do policial civil com o cidadão. E com isso, diminuir as reclamações. Nós estamos nesse curso hoje, intensivo, de aprimoramento do nosso atendimento, objetivando ter técnicas, conhecimentos, reflexões, para que aquele que procura a delegacia no momento extremo de necessidade, receba por parte da Polícia Civil o melhor atendimento para a solução do seu problema. Então, esse é o objetivo principal. Delegados, agentes, peritos criminais e funcionários de delegacias conheceram um protocolo de atendimento, que busca humanizar a forma de receber quem procura uma delegacia. O cidadão e o policial têm que estar próximos, porque se nós dividirmos a sociedade em três partes, o marginal, o cidadão e o policial, é evidente que policial e cidadão têm que estar cada vez mais juntos para se defender do malfeitor. Quem participou do curso aprovou a iniciativa. É de suma importância para nós da Polícia Civil, porque esse curso vai nos ajudar a capacitar todos nós para prestar um bom serviço à comunidade. É um curso de excelência, tem que ter até mais vezes até esse contato, porque é isso, a gente precisa melhorar o nosso atendimento, a gente precisa melhorar o atendimento à sociedade que nos procura.